Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o Madden 18, nossa série modo carreira jogador, né? De WR, de wide receiver, certo? De recebedor. Estamos aí então no Seattle Seahawks, na nossa segunda semana. Vencemos o primeiro jogo que nós jogamos, né? Contra o Green Bay, foi um jogaço. Se você não viu, cara, dá uma olhada no primeiro vídeo aí da série, foi muito bom. Eu expliquei porque eu escolhi esse tipo de carreira, essa posição, né? Vai lá e dá uma olhada. Vamos jogar hoje contra o San Francisco 49ers, é um time que não tá muito bem na NFL, então precisamos vencer, certo? Vamos avançar aqui, olha o 49ers, tá com 77 de over. Vamos aqui colocar o uniforme Color Rush, que eu gosto bastante aqui, desse tipo de uniforme dos Seahawks. E vamos colocar também o uniforme Color Rush também, deixa eu ver, do San Francisco, beleza? Esse todo preto, belezinha? Então vamos lá, vamos jogar dentro de casa. Então, vamos. É isso aí, gente, da nossa décima segunda, décimo segundo jogador, né? Que é conhecida a torcida do Seattle. Jogo dentro de casa, torcida barulhenta, torcida muito famosa, por fazer muito barulho. Na NFL, torcida fanática do Seattle Super Fonics. Temos que jogar aí um bom jogo contra um time que tá desfacelado, né? Um time que tá desmontado, esse time do San Francisco. Não tem mais o Kaepernick, né? Não tem mais aquele time que chegou ao Super Bowl, se não me engano, alguns anos atrás, né? Vamos então tentar fazer um bom jogo. Tá aí o garoto aquecendo, Camila 18 de Seattle. Então vamos aí, então, pra mais um jogão com o Russell Wilson. Vamos ver se o nosso time hoje joga bem, né, cara? Nossa OL é sempre uma surpresa. Nossa linha ofensiva, pra ver se vai fazer um bom jogo. Tá aí o Lockett. Time bom, esse time do Seattle. Então vamos lá, vamos tentar fazer o nosso melhor hoje, hein? Primeira pra 10 já. Já abrindo os trabalhos depois do retorno. Russell Wilson, Russell Wilson. Aqui, tô sozinho. Ai, velho. Tá bom, tá bom. Excelente conexão ali do Russell Wilson. Bom, não deu em nada o nosso ataque. Vamos aqui simular a posse do San Francisco. Também não vai dar em nada. Não deu em nada. Bom, muita gente me falou, né, pra eu mudar de câmera. Cara, mas a câmera é padrão aqui da carreira. É muito ruim pra você ficar... Observar a jogada inteira. Pra ver quando a bola vai chegar em você. Eu não consigo. Se vocês quiserem, eu posso jogar... Ai, Russell Wilson. Sacado. Se vocês quiserem, eu posso jogar nela na terceira, no terceiro vídeo. Deixem nos comentários. Primeira pra 10. Estamos aqui perto. Da end zone já pra fazer. O touchdown. Mas eu não tive nenhuma... Boa recepção. Vamos ver se vai ser agora. Vamos, Russell Wilson. Vem comigo. Vem, 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 vem. Vem, vem. Isso, garoto. Bela conexão no menino. Jay Jay. Excelente, Russell Wilson. Não mente. Vamos chamar a jogada aqui. É uma segunda pra três, né. Estamos já aqui pertinho da end zone. Vamos aproveitar que deu uma esquentada no jogo. E pedir a conexão com ele. Vem, vem, vem. Isso, garoto. Touchdown pro menino JJ. Touchdown aí. No jogo contra o São Francisco 49. Finalmente, né. A conexão feita ali. A segunda recepção dele no jogo. Já foi já o touchdown pra abrir o placar. Faz a festa da torcida. Dentro de casa. 7x0 depois do extrapente. Vamos lá. Wilson, Wilson. Wilson, boa, garoto. Ai, eu dropei o passe. Finalzinho do primeiro quarto, né. Nossa, Wilson, Wilson, Wilson. Ai, não, 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 não. Ai, me marcaram. Ai, sacado. Me marcaram muito bem. Bom, agora os caras estão ligados em mim, né, cara. Não estão me deixando muito sozinho nas rotas, não. Play action. Russell Wilson. Minha OL mostrando porque que ela é tão ruim, né. Não tá protegendo o Russell Wilson. Uma terceira pra 17. Vai ter que ser uma longa, né. Espero não ser interceptado aqui, hein. Espera não ter interceptação nessa chamada, hein, Russell Wilson. Wilson, 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 Wilson. Solta, solta. Boa, garoto. Bela corrida. Ai, não. Dá carrinho, cara. Tá maluco. Desliza, velho. Tá bom. Conseguiu nas pernas ali. Terceira pra 5. Será que vem milagre do Russell Wilson de novo? Será que vem milagre do Russell Wilson de novo? Daqui não dá pra bater fio de gol, né. Bora, Wilson. No meio. Isso, galera. Ai, tem flag. Tem flag. Vamos ver se é contra a gente. Conexão foi boa, hein. Passe foi bom do Russell Wilson. Vambora. A câmera, galera, é aquela ali. Vocês viram? Não é uma câmera que eu gosto muito de jogar. Boa, Wilson. Ai, era... Era mais longo, Russell. Vambora. Uma terceira pra 8. Se não for agora, a gente vai ter que ficar com um fio de gol, hein. Olha o passe. Lindo passe do Russell Wilson. Que jogada, hein. Adorei. Bom, fui chamado pro banco, né. Fizemos o touchdown. 14x0. Abrimos bem ali, em cima do San Francisco. Vambora. Tentar participar um pouco mais do jogo. Passos mais curtinhos pra mim, né. Porque essas minhas rotas estão muito longas. Vamos, Russell. Ah, não. Meu Deus do céu. Que recepção maravilhosa. Que recepção no meio da defesa de San Francisco. Olha isso. Olha o passe do Russell Wilson, foi bom, hein Olha essa recepção no meio de 3 marcadores do garoto JJ Olha isso, meio de 2, né Vai dar pra 15, depois de uma flag Já estamos aqui no campo de ataque Belo passe, Wilson, belo passe, mais uma recepção pro garoto Daqui já dá pra bater fio de gol, hein Daqui já dá pra bater fio de gol Vira pra 10, vira pra 10, finalzinho do segundo quarto Gastamos aqui, último minuto, olha, hein Ai, bom passe, Russell Wilson Touchdown, Seattle Seahawks Pass do Russell Wilson ali, foi muito bom, uma rota perfeita Acho que foi o Jimmy Graham, né 20x0, placar controlado Sem pontuação do 49s aí até o momento Minha defesa tá jogando... Ai, meu Deus, cara, os caras não pôr te... Oh! Quebra esse teco Ai, garoto Que drible, hein Que jibre maravilhoso Eu tenho que aprender a dar mais esses jibres, né Vou dar uma olhada depois nos tutoriais aí Se vocês souberem, deixem já nos comentários, beleza? Wilson, no meio Belo passe Quando é que são feitas? Dropei? Dropei? Não, né Quando é que são feitas? Boa, garoto Belo passe Belo passe pro menino DJ Segunda pra 12 depois de uma flag Segunda pra 12 Segunda pra 12 Belo passe Completado Esse passe aí foi completo Esse passe foi completo Boa, garoto 20 a 0 Já estamos aqui já Um pouco distante Mas suficiente pra bater o fio de gol Ai, tá bom Rapaz, isso Meu Deus Todo mundo chegou ali pra parar o cara, velho Todo mundo chegou Terceira pra 7 Amo, Wilson Wilson Não, Wilson, não Ai, velho User pick Ai, eu não acredito nisso Pick 6 lançada pelo Russell Wilson Interceptação Retornada pra touchdown Pick 6 do San Francisco 49ers Wilson, caralho Tá tocando essa bola Muito, muito rasante, cara É mais pro alto Mais balão, velho Esse passe era mais no fundo Nem no zone Pick 6 Que vacilo Bom, 20 a 7 Terceiro, quarto ainda Significa que o jogo não tá Não tá finalizado, né Belo pa Fou bom Recuperado Meu Deus, cara Só faltava essa, né Tudo começando a dar errado pro time 20 a 7 Ainda Uma terceira pra 4 Vamos aqui Só no meio Bela bola Russell Wilson Segura a bola Não dropa, garoto Injura e timeout Quem se machucou? Foi o Russell Wilson? Será? Não, não, não Foi do time dos caras Ainda bem Boa, garoto Vambora Em frente Esse era pra 3 Tá muito longe pra bater fio de gol Tá muito longe Belo passe Segura Dropa não Droppou Ele droppou Wilson Wilson no meio Ah, meu Deus Quase lançou outra interceptação Russell Wilson Tá flertando com ela de novo, né Vambora, vambora Vamos queimar esse relógio Faltando 4 minutos Queimou o relógio nessa posse Segunda pra 10 Belo passe Belo passe Garoto Recepção Mais uma dele O JJ Acho que passou das 100 jardas já, hein Passou das 100 jardas 7 recepções e 100 jardas na partida Tá muito bem Tá muito bem o garoto Primeira pra 10 Primeira pra 10 Vou cortar pro meio Vou cortar pro meio Vem comigo Não Ai, Russell Wilson User pick de novo Interceptado Bom, vamos ver Interceptação 19 jardas de decepção ali Do San Francisco Como vocês vão pontuar Meu Deus 24 jardas Já estão já Na endzone Praticamente É 20x14 Agora é o seguinte Agora é o seguinte Vamos queimar o relógio Como nunca fizemos Belo passe Belo passe 2 minutos Warning Queimar 1 minuto e 40 Olha só isso Terceira pra 21 Terceira pra 21 Bom Só um milagre agora Né A Bucamia de Defesa Consegue Segurar Sacado Né Quarta pra 7 Passa incompleto A vitória vai ser então Do time do Do Seattle Seahawks Vamos agora Só ajoelhar Ajoelhando aí Russell Wilson 20x14 Vai ser a vitória Do Seattle Seahawks Pra cima do San Francisco 49 Meu Deus Cara Foi com emoção Final hein Foi com emoção São Francisco aí Teve uma recuperação boa 20x14 Vitória aí Do time do Seattle Dentro de casa Abrindo 2x0 Na temporada Tá muito bem O time do Seattle Apesar de que Vocês sabem né Minha linha ofensiva Deixou vários sacos No Russell Wilson hoje Foram pelo menos Três que eu consegui contar Então assim Complicado O Russell Wilson Tá sofrendo muito Tá sendo muito Pressionado E já lançou também É Interceptações Lançou Pique 6 Hoje Retornado Pra Tratdown Então Cara Vai ser muito complicado Chegar Ao Super Bowl Com essa linha Ofensiva Precisa fazer Modificação urgente Então é isso Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Da nossa série De modo carreira jogador Na NFL Se você gostou Não esqueça de fazer Sempre aquela avaliação Com o seu like Que é sempre muito importante Assim você informa Pro YouTube Que você gosta Desse tipo de vídeo E também informa Pra mim né Deixa um comentário Também que é importante Valeu E fui